Ai, ai, o galo de luta mais conhecido como galinha de fuga, que aliás sumiu esse aí, né? Desapareceu. Como que era o tweet? Vamos ver se ele tá bombando. Primeiro ele levou o lanche cuzão e agora levaram ele cuzão. Como que era galo de luta? Galo de luta. Deixa eu ver se eu acho aqui o galo de luta. Deixa eu ver. Ele não me bloqueou. Caramba. Milagrosamente ele não... É, os tweets dele, vamos lá. O tweet dele tem 37 curtidas. Ele é candidato aí? Não, tem um de 1.800, 117, deixa eu ver. 350, 15, 150, 97, 32 curtidas, 216. Galo de fuga. Cadê o cara, mano? Que aliás, deixa eu falar uma coisa, cara. Ele vai ser candidato, esse cara? Eu acho que ele vai, né? Não tem nada, não veio lá. Ele falou que ele ia, né? Eu acho que ele vai. Vai passar vergonha, cara. Eu acho que ele vai passar vergonha. E o hilário dessa matéria aqui, que a gente já leu o headline, é que no Twitter dele, olha qual que é a foto que... É lógico. Qual a única coisa que tornou ele conhecido? Botar fogo numa estátua de cerâmica. Que assim, você tem que ter muita, assim, mas muita vergonha da sua burrice. Você botar fogo numa estátua de cerâmica com pneu é uma coisa idiota, cara. Porque assim, não tem como você queimar cerâmica, que o ponto de fusão é absolutamente alto, com pneus em chama, cara. E é uma coisa importante de lembrar, todo mundo esquece. É só você... Vai no Google Maps, põe lá a estátua do Borba Gato e vê. Do lado, tem um posto de gasolina, velho. É. Do lado... Não, tem um vídeo, tem um vídeo, tem um vídeo aqui, ó. Tem um vídeo, põe aí. Tá na própria feed dele, cara, o vídeo. Tá prisa! Aqui, ó, aqui, ó. Vou tirar o som aqui, porque tem essas porcaria. Mas tá aí, o vídeo aí, ó. Então, quando você olha o Borba Gato, na esquerda aqui, ó, ele não fez nada. Ele só deixou a estátua preta, cara. É. De fumaça, é isso. Deixa eu ver se mostra aqui. Não, eu acho que não vai pegar. Onde ele tá agora, ele tá na calçada do posto de gasolina. É, mas tem um posto de gasolina do outro lado, galera. Então, o cara... Ele não vai mostrar, né, cara? Ele não vai mostrar. Do lado de um posto de gasolina. Muito esperto, cara. Muito esperto, muito inteligente. Aí, ele foi condenado. Deixa eu ver a matéria. Desce um pouquinho, desce um pouquinho. Após exatos três anos... Aqui não aparece? Não é parte do... É aí, aí esse poste é o começo do posto de gasolina. Então. Após exatos três anos, que aliás, assim, cara, a pessoa que condenou, falou, vou condenar no dia do aniversário da parada. Após exatos três anos do incêndio que atingiu a estátua de Borba Gato, na Zona Sul de São Paulo, o ativista Galo de Luta foi condenado após ser assumido a autoria do crime. Através de suas redes sociais, Galo informou que o oficial de justiça, que ele entregou nesta manhã de quarta-feira, o papel de condenação, ele foi condenado a mil horas de serviço comunitário. Eles deixaram pra entregar o documento, justo na data do acontecido, da minha parte, sem arrependimento. O serviço comunitário foi a própria queima do Borba Gato, tá ligado, pai? Cabeça erguida e luta aqui, segue, irmão, tá ligado? Serviço público foi fazer isso? Tá, como é que tá a estátua hoje? Exatamente igual, cara. Ela está lá. Ela só está mais famosa. Que, aliás, só lembrando pra você, queimar a estátua do Borba Gato é uma contradição. Porque dos bandeirantes paulistas, tá, o que era menos vilão era o Borba Gato. Ele era amigo dos indígenas, ele era amigo dos negros. Sabe o que ele fez, cara? Quando um oficial da corte portuguesa veio aqui, eu não lembro agora, cobrar imposto, cobrar alguma coisa de ouro, ele matou o cara. Sabe quem ajudou ele a se esconder da corte? Da coroa? Os próprios índios, velho. Os próprios índios. Se você falar, por exemplo, do Raposo Tavares, é diferente. O Raposo Tavares, ele era o diabo velho. Ele era um matador de... Que, aliás, são as contradições da história. O Raposo Tavares, ele era um cara que era um caçador de escravos foragidos e caçador de índios. E ele mesmo não tinha muitos escravos. Ele tinha, acho que, 115 escravos, né? Eu acho que você está confundindo. O diabo velho não é o Anianguera? Que é o Bartolomeu. Eu acho que é, eu acho que é. Vê aí. Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como Anianguera, transliteração, né? É, é o Anianguera. É o Diabo Velho. O Diabo Velho, o Raposo Tavares, se não me engano, foi o que andou, andou, andou. Quando ele voltou para casa, nem o cachorro dele reconheceu ele. De tão diferente que ele estava, né? Que, aliás, eu vou me estender um pouco nessa história aqui, porque é uma coisa... Isso aqui é uma coisa que fazia tempo que eu não fazia nenhum detalhe. Dá uma viajada. Você sabe que o Brasil, cara, é um país carente de heróis, carentes de símbolos. E os bandeirantes? Que a real é que eles não são verdadeiros heróis, tá ligado? Eles são realmente desbravadores. Nós só temos o Brasil que nós temos hoje porque os bandeirantes empurraram o Tratado de Tordesilhas ao Oeste. Você sabia disso? Vou te contar uma coisa. Quando não se sabia muito bem o que era essa massa de terra, né? Onde está o Brasil e a América Espanhola e não sei o que lá, se fez um tratado, né? Que é o Tratado de Tordesilhas, onde você dividiu o mundo em dois. E o Tratado de Tordesilhas, eu não vou saber exatamente agora, lembrar onde ele passava, mas ele basicamente dividiu o Brasil no meio quase. Era um pouco ainda mais para a direita, né? Era um pedacinho do Brasil, era português e todo o resto para a esquerda, né? Olhando o mapa para o Oeste, seria da Espanha. Os bandeirantes foram desbravando os territórios, né? Ao Oeste e conquistando isso para os portugueses. O Brasil hoje só é o Brasil por causa dos bandeirantes. O Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, Goiás, grande parte dali é do Brasil por causa dos bandeirantes. Amazônia, aquela parte mais para a esquerda, só é do Brasil por causa dos bandeirantes. Eles eram heróis? Nem tanto. Mas onde surge a mitificação dos bandeirantes? Eu vou te contar uma coisa. Dom Pedro II fez um concurso para que se... Falando em carioca vagabundo, apareceu um aqui, com a cara inchada de sono ainda. Falando em carioca vagabundo, né? O que Dom Pedro II fez? Ele fez um concurso para que se escrevesse a história do Brasil. E aí quem ganhou, claro, foi um carioca e ele escreveu a história do Brasil a partir do Rio de Janeiro. Falando que a corte, que o Rio de Janeiro e pra lá. E aí os paulistas ficaram com ciúmes. Falando, não, pera lá, velho. Pera lá. A história do Brasil não pode ser escrita por cariocas. Nós temos de ter heróis paulistas. Quem são os heróis paulistas? Os heróis paulistas são os bandeirantes. E eles romantizaram a história dos bandeirantes, que só ficou famosa no início do século XX. Isso é uma coisa engraçada. Os bandeirantes não são uma entidade histórica brasileira desde sempre. Eles ficaram famosos a partir do século XX. Diga lá. Um abraço para o nosso governador, Tassi de Freita. Para quem não sabe, quem apareceu aqui foi o Costenaro, né? Com sua cabeça obtusa. Eu brinco que o Costenaro tem um queixo obtuso. Ele parece um triângulo obtuso, assim, com uma ponta bem longa, incomodando as pessoas do ambiente onde ele está, né? O cara mudando de assunto, olha só. Não, não é verdade, né, cara? E o que eu ia falar? Me perdi. Ah, bandeirantes. Então, a história, cara, ela é feita de mistificações, generalizações, glamorizações, romantizações, né? E já que a gente não tem grandes heróis, a gente fica inventando. Agora sim, nós realmente temos pessoas a serem glorificadas. Vou falar um polêmico. Vou falar um polêmico. O Zumbi dos Palmares. Quer ver outro? Antônio Conselheiro. Tá? Quer ver outro? O próprio Dom Pedro II, que foi o primeiro voluntário da pátria. Quem mais? Porra, cara, o José Bonifácio de Andrada, a... Como é que chamava a esposa do... Domitila era amante do Dom Pedro I, a esposa do Dom Pedro I, como é que chamava? Leopoldina. Dona Imperatriz Leopoldina, cara. Porra, um mito de mulher, cara. Passou por coisas inacreditáveis. Tá?